E aí, E aí Henrique, tá valendo? Qualquer coisa nós vai mais pra lá, você não vai mais pra cá E aí Henrique, vai pra cá? É isso, é isso DJ Henrique de Ferro AJ Cadu, o top AJ do site Locossom Brasil Reteu a puta na garupa e vrap, vrap, vrap Reteu a puta na garupa e vrap, vrap DJ Henrique de Ferro pegou a bota e vrap Reteu a puta na garupa e vrap, vrap Reteu a puta na garupa e vrap, vrap Tô louco no bailão, porra nessas putas Tô louco no bailão, porra nessas putas Vai, tchuca, vai, vai, tchuca Vai, vai, tchuca, Henrique de Ferro Vai, tchuca, vai, vai, tchuca Vai, tchuca, vai, vai, tchuca Foi periquita na pica, na pica, na pica, não pia Foi periquita na pica, na pica, na pica, não pia Foi periquita na pica, na pica, na pica, não pia Foi periquita na pica, na pica, na pica, não pia Chamou Henrique de Ferraz, o Luanzinho Nando Só a Xota tá me chamando, só a Xota tá me chamando O que eu posso fazer eu só devo entrar, 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 entrar penetrando O que eu posso fazer eu só devo entrar penetrando Balança da lança Xota, balança essa Xota Aqui nesse Mandela Eu só vejo xoxota Não vai balançar xota Não vai balançar xota Aqui nesse Mandela Eu só vejo xoxota Não vai balançar xota Não vai balançar xota Aqui nesse Mandela Eu só vejo xoxota Eu só vejo xoxota Ela não quer saber ser meiota Ou 150 Ela não quer saber ser meiota AJ Cadu, o top AJ do site Locossom DJ Henrique de Ferraz